Para incluir a sigla EAR na carteira de habilitação para o condutor que exerce atividade remunerada, agora é possível fazer essa solicitação sem ter que ir ao DETRAN ou no Poupa Tempo, e também sem ter a necessidade de ficar baixando e instalando aplicativo no celular. Agora é possível fazer essa solicitação pelo WhatsApp. Para isso, basta iniciar uma conversa no WhatsApp com o número que aparece na tela, lendo o QR Code ou ainda clicando no link que eu deixei na descrição. Iniciando a conversa, mandando este Olá, que já vem preenchido, você receberá como resposta esse menu para escolher sobre qual assunto deseja atendimento. No nosso caso, vamos solicitar a terceira opção CNH. Para isso, basta digitar o número da opção desejada e enviar. Nós vamos digitar o número 3 e enviar. Na sequência, novamente, vamos selecionar o tipo de serviço desejado, agora dentro do assunto CNH. Como estamos querendo incluir a sigla EAR na CNH, vamos digitar o número 10, que é o número referente a esse serviço. Agora será realizado um procedimento de certificação de identificação. Clicando sobre o link enviado, seremos direcionados para fazer o login do atendimento. Aqui é só digitar o CPF e a senha de acesso ao portal do Poupa Tempo. Então já fica a dica, se você não tem cadastro no portal do Poupa Tempo, antes de realizar todo esse procedimento pelo WhatsApp, você precisa, antes, realizar um cadastro no portal do Poupa Tempo. Esse cadastro é bem tranquilo e facilmente você faz isso. Na sequência, será encaminhado ao número do seu celular um SMS, contendo um código de segurança. Basta digitar o número recebido e clicar em Avançar. Feito isso, você será redirecionado para uma conversa no WhatsApp. Aqui será feita mais uma confirmação de cadastro. Nessa ocasião, está pedindo para confirmar o CEP. Novamente, é só digitar e enviar. O sistema fará uma conferência. Na sequência, você receberá como resposta algumas informações acerca do serviço solicitado. Eu não vou ler tudo nesse momento, mas se você quiser, eu transcrevi esse texto na descrição. Você poderá ler no momento que quiser. Aqui tem uma informação importante sobre o pagamento. Atenção, a taxa de exame é paga diretamente ao psicólogo. No caso, a taxa do exame psicotécnico. As taxas do DETRAN são pagas nos bancos conveniados, informando o CPF do motorista. Abaixo, será solicitado que você confirme os seus dados de contato. No caso, o número de telefone celular e o e-mail. Estando correto, é só digitar em SIM. Agora, temos um termo de ciência. De igual forma, eu transcrevi esse texto na descrição, caso queira ler. Aqui, basta clicar sobre LI e concordo. Por favor, confira os dados abaixo. Aqui temos os seus dados cadastrais. Estando tudo correto, não havendo necessidade de qualquer alteração, é só clicar em SIM. Podemos enviar sua CNH para o endereço abaixo? Aqui você pode escolher o endereço descrito acima, que é o endereço de seu cadastro no DETRAN, ou indicar um outro endereço para receber a CNH. Lembrando que aqui você não está alterando o seu endereço de cadastro no DETRAN. Você está apenas informando o endereço no qual deseja receber a sua CNH, que será enviada pelos correios. Eu vou clicar nesse endereço e, na sequência, somos direcionados para o agendamento do exame psicotécnico. Abaixo, você tem algumas opções de datas para a realização do exame. Eu vou escolher a última opção, que seria para realizar o exame no dia 15 de junho de 2023. Então, nesse caso, eu vou digitar e enviar o número 4, que é o número referente à data escolhida. Na sequência, nós vamos escolher o período ao qual queremos o atendimento. Eu vou escolher o período da manhã, clicando sobre a palavra manhã. Feito isso, vamos escolher o horário para o exame psicotécnico. Vamos escolher o horário das 8 horas. Podemos confirmar o agendamento? Sim. Na sequência, temos os dados do agendamento e do endereço para o recebimento da CNH. Confirma o agendamento dos exames CNH? Sim. Agendamento realizado com sucesso. Aqui você tem os dados do agendamento, nome da psicóloga, data, horário, endereço do atendimento. O valor do exame psicotécnico é de R$ 131,90. Como dito anteriormente, esse valor é pago diretamente ao psicólogo. Além da avaliação psicológica, é necessário pagar a taxa de emissão da CNH, no valor de R$ 124,06. Esse pagamento pode ser realizado nos canais de atendimento dos bancos conveniados ou em casas lotéricas. Sobre isso, sobre pagamento, caso você tenha alguma dúvida, eu falo sobre esse assunto em outros vídeos. Eu deixei uma playlist na descrição. Pagando a taxa de emissão da CNH e realizado o exame psicotécnico, não precisa ir no DETRAN. A CNH é emitida automaticamente e é enviada pelos correios no endereço que você informou anteriormente. Após dois ou três dias do pagamento da taxa de emissão da CNH e da realização do exame psicotécnico, você já consegue baixar a sua CNH digital. Isso também é um assunto ao qual eu abordo em outro vídeo. Eu deixei o link na descrição. Eu aconselho pagar a taxa de emissão da CNH antes de realizar o exame. Fazendo isso, a emissão parece ocorrer mais rapidamente e a possibilidade de erro de emissão tem se mostrado menor. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.